A gente trabalha aqui com o projeto Atlas Linguístico do Brasil e o projeto Atlas Linguístico do Maranhão. O projeto Atlas Linguístico do Brasil é geral para mostrar a língua falada no país. E o projeto Atlas Linguístico do Maranhão é mais específico para o estado do Maranhão, para nós mostrarmos dentro dessa variedade da língua existente no país, a variação existente no Maranhão. Então nós vamos mostrar a sonoridade, a musicalidade da língua, as formas dirigidas diretamente para determinados aspectos linguísticos do nosso dia a dia, do trabalho, da diversão, do lazer. E vamos mostrar isso na forma acadêmica que nós podemos olhar para uma língua, com seus vários componentes. Mas nós teremos em cada localidade visitada o falar daquela localidade que representa uma região do Maranhão. Então nós acreditamos que com as 18 localidades pesquisadas no Maranhão, nós teremos uma amostra significativa do português falado no Maranhão. Não temos nenhuma carta produzida especificamente como forma de atlas, porque o trabalho está em andamento. Mas nós já conhecemos algumas ideias sobre a língua, nós já publicamos isso em quatro livros a partir do projeto, que tem 12 anos, nós começamos em 2000, e podemos dizer algumas coisas sobre a língua falada do Maranhão. Bom, a forma sonora de produzir alguns sonhos, vamos dizer, uma que marca muito, que as pessoas têm a percepção, é o Falar da Baixada e o Falar da Capital. Eu diria aqui, capital da grande ilha de São Luís, com os quatro municípios que existem. Então, o Falar da Baixada, ele tem uma melodia mais lenta, e mais cadenciada do que o Falar da Capital. E algumas realizações, como o Tia, produzido na capital, e o Tia, produzido na região da Baixada. Então, isso é marcante. Pia contra Titia, e também Dia, na região da Baixada, e Dia, na capital. Só para dar dois exemplos na questão da sonoridade. Se formos ver o sentido das palavras, nós temos alguns animais denominados de uma forma na capital e de outra forma na região da Baixada. Por exemplo, o que é comumente conhecido como libélula no âmbito nacional, em São Luís é chamado de macaquinho, e na região da Baixada, Cavalo do Cão. Bom, com esse mapeamento, nós chegamos a algumas conclusões das razões para isso ocorrer. E chegamos à conclusão histórica. A chegada de pessoas trazendo a língua de outras regiões e deixando aqui o seu falar, vai ser uma razão para essa variação. A questão histórica inicial de colonização. Quando a língua portuguesa chega ao Brasil, e consequentemente ao Maranhão, já encontra línguas indígenas aqui. Então, isso é outro fator de influência. Historicamente, a chegada de africanos. Os africanos foram trazidos para o Brasil, e são muitas línguas. No estado do Maranhão, isso é muito peculiar, porque são muitas nações e etnias africanas que vêm para o estado. Então, isso vai ter outra influência sobre o conjunto do que nós chamamos a língua portuguesa. E os movimentos históricos momentâneos. Por exemplo, o movimento de gado da Bahia para o Maranhão, entrando pelo sul do Maranhão, vai deixar um conjunto de palavras, trazidas pelos tropeiros do gado, para ser incorporado no português falado, no Maranhão. As diferenças de faixa etária. As pessoas mais jovens tendem a usar determinadas palavras que as mais idosas não usam. E aí nós vamos ter palavras que entram no vocabulário do falar maranhense e palavras que saem. Perfil social, econômico e social, também vai condicionar essa língua falada do Maranhão. Vai trazer elementos para que se fale da forma que nós encontramos no dia a dia. O que é o que é o que é o que é o que é?